0 e também 181. O sigilo é garantido. Sena? Ok, muito obrigado às suas informações, Andréa Marques. Realmente um caso complicado que foge ao padrão. Em caso de sequestro, já era para ter sido feito pedido de resgate. No caso de bandidos fazerem qualquer tipo de vingança, como é uma das linhas de investigação, o corpo já teria aparecido ali próximo ao carro queimado ou coisa dessa natureza. A gente tinha recebido uma carta com ameaça, relatada agora há pouco pela filha, mas como ele jogou fora, não levou em conta, essa carta não existe mais, então fica difícil estabelecer qual era o conteúdo e ali poderia conter alguma pista, embora o tipo de carta ameaça, ela é anônima e traz ali pouquíssimas informações que possam levar ao autor. Então é complicado, é um caso realmente fora de padrão e a gente sempre na esperança aqui, torcendo para que haja um final feliz dessa história. Muito bem, tem outra informação aqui da nossa região. Bombeiros, equipes de socorristas e agentes de defesa civil participaram de um treinamento hoje de manhã em Bom Jesus dos Perdões, na região de Atibaia. A repórter Fernanda Marion esteve lá e vai contar para a gente como essa operação aconteceu. Ney, aperte o play. Os resgates da concessionária da rodovia Dom Pedro I e do Corpo de Bombeiros foram acionados para atender uma ocorrência envolvendo três veículos. A cena era de um acidente real. O caminhão que transportava gasolina a uma carga perigosa bateu em um veículo. O carro que vinha atrás perdeu o controle e capotou. Ao todo foram sete vítimas. O motorista do caminhão não ficou ferido. O passageiro do primeiro veículo morreu na hora. Ele foi arremessado e atravessou o parabrisas. Já o condutor ficou em estado gravíssimo. Os bombeiros tiveram que cortar a lataria do automóvel porque as vítimas estavam presas nas ferragens. No segundo carro estavam quatro pessoas. Duas tiveram ferimentos leves e as outras ficaram em estado grave. A defesa civil de Bom Jesus dos Perdões também foi acionada. Parte da gasolina vazou e os homens precisaram trabalhar para evitar que o combustível chegasse a um córrego que fica no local. Tudo não passou de um simulado para treinar os profissionais envolvidos que atuam em situações como essa. Identificar possíveis erros e corrigi-los. E além disso também a gente criar uma integração com os órgãos competentes que a gente atende já corriqueiramente. Que é a defesa civil, o corpo de bombeiros, promover uma integração entre as equipes para melhorar também o nosso atendimento em um acidente em uma situação real. Aqui no corredor da rodovia Dom Pedro I trafegam muitos caminhões com carga perigosa, principalmente com combustíveis, por causa da replã que fica em Paulínia. Só no ano passado foram dez ocorrências semelhantes a esta. E nesse ano já foram registrados cinco acidentes envolvendo veículos desse tipo. 80% do nosso tráfego é transporte de combustível, né? Então a ideia é de utilizar esse produto para a gente ter eficiência nesse tipo de atendimento e também múltiplas vítimas. Olha, o tráfego de cargas, né? De caminhões com cargas perigosas é realmente um problema sobre o qual especialistas do mundo todo se debruçam para tentar resolver. É uma equação difícil, né? Muitas vezes não tem outra alternativa, o frete, esse tipo de carga tem que ser transportada em caminhões, mas cortando aí centros urbanos importantes, rodovias movimentadas. E é claro, né? Que um acidente envolvendo um caminhão-tanque deste daí acaba gerando proporções catastróficas. Além do risco de explosões, de vítimas mais graves, de queimaduras e etc., tem a possibilidade de contaminação dos mananciais. Dependendo do tipo de produto, existem produtos realmente que poucas quantidades acabam comprometendo todo o abastecimento de uma cidade inteira e até de toda uma região. Então a preocupação de agentes da defesa civil, de socorristas, de especialistas de uma maneira geral que cuidam de segurança, realmente se explica justamente por conta do perigo deste tipo de produto. A região metropolitana de Campinas é bem servida, tem equipes bem treinadas, mas claro, todo cuidado é pouco. O polo petroquímico de Paulínia contribui para esse grande volume de veículos que trafegam aqui na malha viária regional. Portanto, todo cuidado é pouco. Olha, um assunto muito triste aqui, uma tragédia em Campinas. Um bebê de um ano e meio morreu depois de ser atacado por um cão da raça Pitbull. O cachorro da própria família ficava preso o dia inteiro, mas avançou contra a criança durante o descuido da avó, que cuidava da menina no momento do ataque. Foi triste demais a gente ficar sabendo dessa tragédia que aconteceu. Júlia foi vítima de um acidente dentro da própria casa no Jardim Novo Mundo em Campinas. A menina, de um ano e sete meses, foi atacada pelo MOB, cão da raça Pitbull, que está com a família há seis anos. A mãe da Júlia ouviu os gritos da filha quando chegou aqui no portão da casa, às seis e meia da tarde desta quinta-feira. Ela e a avó correram para o quintal para socorrê-la. Deram alguns chutes e jogaram água para que o animal soltasse a menina. Pouco tempo depois, o Pitbull se cansou. Os pais então pegaram a Júlia no colo e a levaram imediatamente para o pronto-socorro do Campo Grande. A gente pode ver aqui na calçada as manchas de sangue do ferimento da cabeça. A garotinha deu entrada com parada cardiorrespiratória e morreu pouco tempo depois. A gente estava até aqui na rua e o pai dela chegou aí e o meu esposo ainda conversou com eles, né? Aí a gente entrou para dentro que eu ia tomar banho, que a gente ia para a igreja. Aí eu vi os gritos, socorro, socorro, eu desci. Falei, meu esposo, o que está acontecendo? Estão gritando aí, socorro. Aí ele veio até no portão, olhou e não viu nada. Ele falou assim, acho que é as criançada que está gritando aí. Aí depois, hoje que eu fiquei sabendo que tinha acontecido essa tragédia aí. Mob continua na casa. O animal está acorrentado e dentro da casinha. De acordo com amigos da família que não quiseram gravar entrevista, o cachorro sempre ficou preso e pertencia à avó. Nem sabia que eles tinham esse cachorro. A família ainda não decidiu se vai ficar com o animal depois da fatalidade. Os vizinhos estão com medo de que a tragédia se repita, já que muitas crianças brincam na rua. Eu tenho meus dois netinhos, sempre fico aqui na rua com eles. A gente fica meio suspeita. Uma equipe da vigilância sanitária esteve no local para avaliar mob. Mas os proprietários ainda estavam no cemitério Parque das Flores, em Campinas, para acompanhar o sepultamento da Júlia. Quem está lá? Olha, uma tragédia realmente é um problema. É um problema porque é claro que cães, muitas vezes a família acredita que o cão não é feroz, que o cão não vai atacar. Um bebê de um ano e pouco, é claro que apresenta uma fragilidade incrível, confrontado com o animal, especialmente esse da raça pitbull, que tem a musculatura muito forte. É um cão que quando ataca, normalmente, o golpe é fatal. É muito complicado. Aí a polícia, claro, começa as primeiras investigações, mas num caso como esse, o inquérito fica até complicado, porque se houve ali falta de cuidado da guarda do animal, por exemplo, a maior punição já é justamente a morte da menina. Então, normalmente, um inquérito desse não vai muito longe. E resta aí as autoridades decidirem, junto com a família, qual que é o destino desse animal. E o Brasil Urgente, a edição local, vai ficando por aqui. Quem que tá lá é o Datena ou é o Joel, hein? Ô, Gabriela. A gente vai entregar pra São Paulo, porque o José Luiz Datena está cuidando do programa pra todo o Brasil, a partir da capital paulista. Corrida aí pela vida, a águia resgata a vítima em estado gravíssimo. A gente volta na segunda-feira, a partir das 5 da tarde. Muito obrigado pela companhia e até lá.